Música Estamos de volta, o lançamento do calendário as 12 guerreiras de 2019 foi feito com muita animação e música. Traga para fora a guerreira que tem dentro de você e sorria, mesmo com lágrimas nos olhos o amor sempre vence. Estampar o calendário para mim é a maior gratidão, um sentimento de gratidão, poder colaborar com a causa e poder também expressar o meu sentimento, mostrar o que eu tive, para poder mostrar para as pessoas também que não é só da dor que a gente tem que viver, a gente pode conviver com a dor e com a alegria ao mesmo tempo. Nossa, eu me sinto maravilhada, estou me sentindo o máximo, principalmente porque a minha família está comigo aqui, e os que puderam vir estar aqui, estou me sentindo o máximo e o sentimento que eu sinto é gratidão, gratidão mesmo por poder estar aqui. Eu me vejo linda, maravilhosa, um pouco voltada para a minha infância, eu me senti assim num mar de doce, que a vida é doce, encantada. Eu tive carcinoma papilífero, que é uma doença da tireoide, é um câncer da tireoide, fiz o tratamento, foi cirúrgico, depois fiz iodoterapia, logo após seis meses apresentou novamente, aí com oito meses a gente retirou novamente, teve que retirar os nódulos que estavam com câncer também. Mas correu tudo bem, estou aqui novamente para lutar novamente, se for preciso, vamos de novo. Eu descobri, assim, meio na marra, quando eu descobri sobre a doença, eu pensei, ou eu enfrento ela, ou ela me enfrenta, então eu decidi eu enfrentar, e eu venci ela. O calendário, ele na verdade foi uma ideia de algumas arquitetas, né, e de uma revista, e eu fui uma das convidadas para estar nesse calendário de 2015, que foram de mulheres, né, que passaram ou estavam passando pelo diagnóstico do câncer. O primeiro calendário, ele teve o intuito de realmente inspirar as mulheres a viverem melhor após o diagnóstico, né, a olharem a vida de uma outra forma, de valorizar mais tudo aquilo que a gente tem de bonito, que talvez pode ser simples, mas é bonito, coisas que a gente não dava importância, a gente passa a dar depois de um diagnóstico desse, né. A família toda, na verdade, ela é tocada, então eu falo que muitas vezes é uma oportunidade de renovação, de mudança mesmo. Olha, o sentimento é de muita gratidão mesmo, porque hoje nós somos 49 mulheres com esse calendário, é a nossa quarta edição, e assim, a cada dia cresce mais a família, né, eu digo que o Grupo 12 Guerreiras, ele nasceu do calendário, porque nós fomos tocadas, e aí sim, a dar continuidade a esse projeto lindo, né, porque ele tem um segundo olhar também, que é ajudar os pacientes. Hoje, a nossa cidade, ela passa por diversos problemas nessa questão, Então, assim, os pacientes sofrem, a gente tem várias instituições que precisam da nossa ajuda, então o Grupo 12 Guerreiras, ele está aqui para ajudar, ajudar todas as instituições que acolhem esses pacientes carentes, né. Nós fazemos diversas ações, o calendário é uma das ações, né. Nós tivemos o calendário, de 2015 para cá, essa é a quarta edição, nós temos também, a gente já fez vivências, a vivência emocional, a gente fez, foi um sucesso também. Então, toda a renda é revertida, né, toda essa renda a gente reverte para os pacientes, através das instituições, vem ser Instituto Boa Fé e tantas outras que a gente quer ajudar ainda. Nós teremos pontos de venda, uma das nossas maiores apoiadoras é a Vovó Tuta, que ela tem várias unidades, né, então sempre a gente tem o calendário, e com todas as guerreiras, todas nós, através da página, das redes sociais, a pessoa também pode estar solicitando. A Unimed, como empresa de saúde, ela hoje não vê a pessoa só como recuperação ou tratamento de doença, ela vê também como promoção e prevenção. E a autoestima é uma forma de promoção e prevenção. E a obrigação de toda a empresa ser partista na sociedade em que ela atua. E nós, hoje, nós nos sentimos honrados de estar participando junto com essas guerreiras. Mulheres lindas, vencedoras, exemplo de vida. Amar mais. Eu brinco até que eu vejo beleza nas árvores secas. Tudo é para a minha beleza. Família se tornou uma coisa maravilhosa. Qualquer coisa para mim é família, é amor. Tudo melhora. Primeiramente, fé, perseverança e amor. Amor a si próprio. Se ame. Se ame porque o resto vem. Coloca o sorriso na frente e vai embora. Não teve um momento que eu derramasse uma lágrima por causa do câncer. Não é ele que me derruba. Sou eu que vivo. Eu vivo e vou viver mesmo. A renda obtida com o comércio dos calendários é revertida em prol do tratamento de pacientes contra o câncer. Nós vamos para mais um intervalo e já já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho